O que mais chega ao almoço, puto? Eu vou morrar a fome. O que é que eu posso? O meu sentido está a vibrar, puto? Espere, tenho que ir com você. O que é que eu posso? O que é que eu posso? É mais um dia, vou ao Youtube e encontro sempre o mesmo, não, eu não pedia. Para ter de ver vídeos sem originalidade, não, é cobardia. Serem cópias uns dos outros para aumentar a monetização, mas que é varia, não dá. Estou farto de vos ver. O vosso conteúdo faz-me sofrer. O sensacionalismo não posso crer. O teu carro eu não quero saber. Não, não. E eu fico revoltado porque... Tu não és natural. É só vídeo sem sal. Até o teu animal é mais intelectual. Tu não és natural. Não falas no plural. Isto está tudo mal. Tu não és natural. O grau está a piorar. Há cada vez mais gente a deixar-se com os vivos e quem quer tentar. Fazer algo diferente nem vale a pena porque eles não vão deixar. Estão demasiado topados a colocar apenas na máquina de lavar. Gana Menor, bem-vindo. Estou farto de vos ver. O vosso conteúdo faz-me sofrer. O sensacionalismo não posso crer. O teu carro eu não quero saber. Estás a ouvir? Não demora. Ninguém quer saber dos problemas do teu carro. Nem da puta da conta da luz. Ok? Resolve lá os problemas da conta da luz. E para deixar de transformar essa merda em vídeo. Ninguém quer saber. Eu estou a adorar a letra. Está muito bom. É mais intelectual. Tu não és natural. Não falas no plural. Isto está tudo mal. Tu não és natural. O que é legal? A essência do YouTube está se a perder. Vídeos ou cus. É o que toda a gente anda a ver. Onde estão as ideias novas e diferentes. Não aguento. Não aguento. Não és natural. É só vídeo sem sal. Até o teu animal É mais intelectual Tu não és natural Não falas no plural Isto está tudo mal Tu não és natural Muita visualização que nisto Natural Isto é em outubro Foda-se, até tenho empenho de ter tão pouca view isto Fala nisto, vou começar a meter no canal do youtube As nossas reacts As nossas porquê, porque é a minha e a vossa aqui em baixo E o vídeo Vai ser boeda conteúdo bom É uma coisa que eu acho agradante Mas vou meter porque quero promover a Twitch Mas por acaso é interessante É interessante tipo ver Por isso é que eu motei aqui o chat Para começar a meter as reacts no youtube Tipo olha, a cada pessoa dele na casa Imaginem São duas reacts Que é a vossa Os irmãos desmetem-me a piada A minha Que é uma merda E o vídeo O vídeo, pronto Ai caralho Deixa eu ver isso aqui Está a ferrar na escola Correu, bem Mais especial Não és natural Adorei Já sei o que fazer, já sei Um Oscar Um Oscar Olha, a minha tecla não dá os assentos Olha, uma gelatina Como comer uma gelatina em um segundo? Tipos de queimados Ai não, tipos de pressadores Quando acaba o papel de giro 20 18 19 20 18